Oi oi meus amores tudo bem com vocês e no vídeo de hoje eu quero aqui ensinar vocês gente a como fazer um sabão caseiro com bicarbonato de sódio gente esse sabão é tão eficiente espuma tanto mais tanto que você nem vai comprar mais no mercado vocês vão querer só fazer em casa olha só o tanto que ele escuma gente vale super a pena então vem comigo aprender a fazer sabão meus amores então aqui para a gente começar aqui dentro dessa vasilha bem grande eu coloquei um quilo de soda de preferência aquela soda granulada tá gente e de boa qualidade e o meu marido está acrescentando aqui um litro e meio de água e a gente vai misturar aqui super bem até derreter essa soda por completo meus amores não repara mas eu pedi ajuda aqui do meu marido para estar me ajudando a fazer esse sabão agora aqui que a gente misturou super bem derreteu a soda a gente vai estar acrescentando aqui 6 litros litros de óleo sujo sabe aqueles óleos que vocês jogam fora resto de fritura é que vocês vão jogar fora o óleo vocês guardam para estar fazendo esse sabão aqui a gente vai acrescentar 6 litros de óleo bom e depois que a gente acrescentar esses 6 litros de óleo a gente vai estar misturando por 10 minutos minutos tá gente sem parar e vocês vão ver o quanto que espuma esse sabão gente sabão é maravilhoso vocês nem vão querer mais comprar sabão em supermercado do tanto que esse sabão é bom gente e agora vamos misturar aqui por 10 minutos sem parar e depois que a gente misturou aqui por 10 minutos aqui nessa vasilha eu tenho 500 ml de água bem gelada mesmo tá gente mas tem que ser bem gelada e estou dissolvendo aqui 120 gramas de bicarbonato de sódio vocês dissolvem super bem aí nessa água bem fria e vai acrescentar no nosso sabão depois que vocês acrescentou o bicarbonato mais a água, vocês dão mais uma mexidinha. E aqui eu vou acrescentar mais um litro de água bem gelada mesmo, tá gente? Mais um litro de água gelada. Lembrando que eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo para vocês fazerem bem certinho, tá gente? Não tem erro esse sabão, qualquer um pode fazer. Mistura mais um pouquinho, depois que a gente colocou um litro de água, mais um litro, né? E agora, por último aqui, eu vou estar acrescentando 500 ml de detergente, aqueles vidrinhos de detergente, tá gente? Um vidrinho desse daqui de 500 ml. Pode ser de qualquer marca e de qualquer um. Depois que vocês colocou, vocês misturam. E agora, vou estar acrescentando aqui, por último, um copo de 200 ml de sabão em pó. Da sua preferência também, tá gente? E agora, é só misturar aqui super bem, até dissolver todo o sabão em pó. E eu não vou colocar em forma, tá gente? Se vocês quiserem colocar em forma, vocês podem estar colocando. Eu vou deixar aqui dentro dessa vasilha mesmo. E vou deixar esse sabão aqui por 24 horas, tá gente? Tem que aguardar por 24 horas para ele ficar bem duro mesmo, bem firme. Então, a gente está misturando aqui super bem para unir tudo, e para dissolver bem o sabão em pó. E vamos deixar aqui por 24 horas. Depois de 24 horas, a gente vai voltar e vai mostrar para vocês como que ficou. Depois de 24 horas, olha só como que ficou o nosso sabão, gente. Ele está bem firme. Se ele criar algum óleo por cima, algum olhinho, é só vocês estarem retirando com o pano, tá gente? É super normal. Não vai interferir no ponto dele, tá bom gente? Ele vai ficar bem firme. Meus amores, a gente já desenformou aqui. Olha só que lindo que ele ficou, gente. E o tanto que rende esse sabão, sabão, gente, para nós aqui rendeu 40 pedaços de sabão, tá gente? Rende muito e é muito bom. Gente, para desenformar é super fácil, tá? É só vocês estarem passando a faquinha dos lados e virar a vasilha e bater em cima que ele desce super fácil. E aí é só vocês cortarem do tamanho da preferência de vocês, tá? E agora aqui eu vou estar testando o sabão, né gente? Para ver se escuma mesmo, né? Porque o sabão mesmo, ele tem que escumar. Aqui na minha buchinha, como vocês podem ver, não tem nada, tá gente? Não tem nada de sabão. E agora aqui eu vou mostrar para vocês que eles escumam bastante. Olha só, gente. É perfeito para vocês estarem lavando roupa. Gente, eu uso ele para lavar roupa, eu nem preciso colocar sabão em pó. Só ele que eu coloco, gente, e já escuma bastante. Igual aqui, para a gente estar lavando roupa de curral. Nossa, gente, ajuda muito. E para vocês estarem lavando louça também. Então, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse sabão, deixa seu like, se inscreve nesse canal, compartilha com toda a sua família para eles aprenderem a fazer. Olha, um super beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau.